Taco, tschi, taco, oi! Vai, vai, não sei o menino! Vamos embora! Daqui a pouco eu vou ver a novela! Engraze! É, amigos, aqui fala Edson Duarte, o homem que começou, veio de Alagoa pra Guanabara, no tempo ainda Guanabara fazer história, cantando seresta e samba, depois passei pra o forró, comecei lá pela CBS, com o Genaro, com aquela turma toda, rodei por todo esse Brasil, ainda dei alguma volta pelo mundo, por aí afora, hoje estou no circuito universitário, já com essa nova geração, meninos bons, carregando coroa no colo, senão eu fico, eu vou plantar batata. Ele, aqui, Pablo Moura, o sanfoneiro, fala aí pro povo, diga alguma coisa, Pablo, por favor, meu filho! Não é rir, é falar! É, acompanhar esse cara aqui, o Edson, não tem como descrever o momento, é muita aprendizade, pra pouco, pra pouca idade, assim, pra mim, pra pouco tempo que estou com ele também. Inclusive, eu estou com o Edson, acho que faz um ano, né, Edson? Vai fazer? Fazendo parte do Grupo Nordestino, Edson, do Arte Grupo Nordestino. Comecei a tocar com uns onze anos, estudando, já estudei com Ferragutti, Cleiton Gama, hoje estudo com Oswaldinho, e assim estou indo. E ali tem o meu amigo Ivan Azabumba também. Ivan Azabumbeiro. Ivan. Grande garoto. Muito bom profissional. Estou trabalhando com o Edson, o Arte Fábio Moura, grande sanfoneiro. Estamos aí na luta, né? Trabalhando. Tentar fazer um grande show, e animar sempre o público aí do forró. E aí, agora eu vou passar a vez com o Edson Duarte novamente. Bem, e agora estou muito feliz aqui, pela terceira vez aqui na casa do Nando, aqui em Curitiba. Muito feliz, tocando pra esse garoto, gente boa, sangue bom. E eu louco que esse forró cresça muito, o pessoal de Curitiba. Aliás, do Paraná todinho tem que ajudar o Nando, e a gente fazer um trabalho bonito, porque ele merece. é um menino sangue bom. Eu vou deixar uma canção aqui pra rapaziada, pra vocês ouvir, da minha autoria. Já veio, vou me bebedar, mas eu não bebo nada, então é essa aqui. Vamo simbora! Bebo não! Eu fiquei dizendo pro povo, vou me bebedar, vou me bebedar, vou me bebedar. Pois agora que na outra ela também se colou, mas eu não vou nos morar. E o que dói da minha cuca é arrumar a outra maluca é igual aquela casela. Chegou toda risonha, mas é outra sem vergonha não tem um jeito daquela. Chegou toda risonha, mas é outra sem vergonha não tem um jeito daquela. E como ela continua dando choro, mas eu nem nenhuma vai arrumar. Boca do mais, camoela, camoela Itaquela, compadela, nunca mais quero provar Boca do mais, camoela, camoela Itaquela, compadela, nunca mais quero provar Bebo não Não quero nada Um cheiro pra todos até outro dia, se Deus quiser Casa do Nando em Curitiba É nóis